Ana, Ana, eu quero mais café, Ana. Eu preciso de mais café, meu café acabou, me arruma mais, por favor. Como assim me arruma mais? Olha quanto café tu já bebeu. Como assim eu bebi muito café? Eu só trouxe uma xícara aqui pra você. Ah, e aquelas outras 40 mil ali no chão não são suas, né? Ana, por favor, eu preciso continuar acordado. Olá, Jota, dormir de vez em quando não vai te fazer mal. Pensa a respeito. Eu não posso dormir. Tá, eu vou fazer mais um café pra você. Ana, sério, te contratar foi uma ideia boa. Quer saber? Faz o meu café que eu vou tirar essas xícaras aqui pra você. Ah, gente, sério, não é por mal que eu tô fazendo essas coisas aqui. Eu não posso me arriscar a dormir, sabe? Toma, Ana. Eu já fiquei muito tempo acordado, sabe? Se eu, eu não sei, já tô começando a perder os sentidos, mas eu tô com medo de dormir. Ana, tá pronto o café? Tô fazendo ainda. Tá, daqui a pouco eu volto, Ana. Tá pronto? Tá, obrigado. Olha, Jota, é o seguinte, esse é o último café que eu vou até te servir, então tu para com essas ideias aí, tu vai dormir. Não, pode ficar tranquilo, Ana. Eu vou tomar só esse cafezinho aqui e eu vou ir dormir, tá bom? Desculpa a incômoda, não sei se eu tô afastando os clientes ou não, mas eu vou encontrar o Sheldon agora, eu vou pra casa e eu vou fazer o que é certo, tá bom? Obrigado, você tá sendo uma ótima funcionária e tá... A cafeteria tá ficando muito boa, tá bom? Obrigado mesmo, tá? Vou deixar você em paz aí trabalhando, tá? Tchau, Lajota. Na realidade, seria uma boa a gente falar com o Pedrux. Agora que ele sabe de tudo, quem sabe ele tem alguma maneira para eu nunca mais precisar dormir ou só para resolver esse problema do sono. Mas por agora, vamos falar com o Sheldon. Até por causa que meus planos com as eleições já estão fluindo, logo, logo vai ser o debate e eu acho que tudo que eu quero vai dar certo. Tanto que já tá rolando até mais coisas ali, né? Mas vai dar certo. Por sinal, eu precisava de um carro, não é não? Loja do Tuguinho. Se bem que esse carro aqui acho que não vai servir, não. Mas uma roupa não ia matar, né? Você que não tá ligado, a sopa do canal do Lajota tá para lançar. Falta muito pouquinho para a gente lançar a sopa do canal, então fiquem ligados. E aproveitando aí também, já deixa o gostei e se inscreve. Você que curte aí, ó, Utopia. Bom dia, tá? Eu tive por alguns momentos a impressão que eu tava mais forte, mas não, eu tenho certeza. O zumbi tá com medo de mim. Vem, zumbizinho, vem. Pode vir, zumbi, me ataca aqui. Ó, ele corre, mas correr não é uma opção, zumbi. Eu vou até você. Olha aquele outro ali, ó. Ele tenta correr, mas eu posso trazer ele para cá. Vem, zumbi, vem. Olha, eu consegui até o coração dele. Isso é novo. Mas ainda falta alguns passos para essa força que eu quero. Mas bom saber. Ai, tô com muito sono. Ah, esse é o último café. Só tenho mais um golinho de café. Calma, vamos falar com o Sheldon e vai dar tudo certo. Ai, ai, finalmente em casa. Mano, aqui é um local bom, mano. Igual os servidores da enxada roxa, mano. Aqui, ó, que nem tocar piano, mano. Você não sabe como funciona, mas sabe que o bagulho é bom. Vocês não tem como falar que essa aí não foi pensada, vai. Foi boa. Mas bom, toma esse café logo aqui. Quer saber? Vai papi aí. Opa, olha o sono. Vai papi aí. Sheldon! Sheldon! Ah, não venenhei. Você tá bem? Como que você tá, Sheldon? Vamos pegar uma sementinha para você. Caraca, já são uma da manhã. Tó, bom garoto. Obrigado por sempre estar saudável, bonito e fortão aqui, cuidando de tudo. Tá? Sinceramente, nesses momentos difícil, saber que o Sheldon tá aqui, tá bem. É uma coisa que me conforta muito, ainda mais deixa minha cabeça calma. Bom, deixa eu aproveitar e dar uma olhada nessas minhas anotações. É, querendo ou não, essas anotações vão ser muito úteis pra gente. Eu preciso entender mais sobre tudo o que tá acontecendo. Cidade de Utopia. Tinha o gerente Luiz, uma muralha gigante e um teto de pad rock. Tá, até aí eu lembro. Tinha as lojas, da Poki, do Gabriel, a do Jonathan e do Drill, o banco, o hospital, o posto, minha loja de minérios e tinha carros diferentes. Também tinha a loja de Caldeirão, a lápide do Biel, Barraca do House, Barraca do Deletinho, um tribunal, uma prefeitura, um restaurante com um house, quadro com rato, Apu, um quarto roxo, um quarto vazio, o correio do Jaiminho, Nails, loja bedrock, delegacia explodida, tinha os baús de Tugin, Pedrux, LG, House, Knight, Biel, Mendraque, Carlin, Delet. Nossa, isso me deixa muitas dúvidas. A primeira é como que o Phantom consegue fazer foguete viajar o mundo se ele não sabe nem... Enfim, essa escrita dele é bem duvidosa. De qualquer forma, isso se encaixa com o que o Knight falou. Parece muito que essa utopia é um espelho da outra, só mudou algumas coisas, é estranho. Eu queria saber sobre mais do meu... da minha pessoa de utopia, o que aconteceu comigo. O House falou sobre eu ter uma espada muito forte, significa que eu não tô nem perto ainda do meu ápice. De qualquer forma, eu acredito que a coisa que eu mais preciso agora é dormir. Eu vou tentar encontrar o Pedrux. Opa, Tugin, bom, mano? E aí, como cê tá? Cê tá bem? Opa, LG, e aí? E como é que cê tá? E essa cara de bunda aí? Hã? Como assim cara de bunda? Do que cê tá falando, Tugin? Sei lá, meu nobre. Parece que cê não dorme há dias, véi. Ah, tu sabe, cara. Eu não tô dormindo muito, as coisas não tão indo muito bem aqui, sabe? Mas eu não quero falar muito sobre. Como que cê tá? Como que tem a campanha aí? Tendo bem? Ah, cara, eu acho que eu tô indo bem. Eu tô caminhando com as minhas coisinhas aqui e é isso. Ah, entendi, Tugin. Mano, boa sorte pra cê, tá bom? Ô, ô, LG. Oi, Tugin. Pode falar. Cara, você definitivamente devia ir no médico, mano. Cê não tá parecendo muito bem. Tá, eu vou pensar sobre o Tugin. Obrigado. Tá, na real, aquela dica do Tugin de vir falar com o médico, algo do tipo, é boa. Mas eu não vou no médico qualquer, não. Eu vou no médico. Na real, no cientista. Eu vou falar com o Pedrux. Pode ser uma ideia boa, né? Peraí, não tem ninguém me vendo aqui, né? Tá, não tem. Tá, essa daqui é a loja do Pedrux. Pedrux? Pedrux? Você tá aí? Será que ele vai ficar bravo de estar vindo aqui na loja dele? Tá, vamos descer. Tá, tamo aqui. Pedrux? Você tá aí? Pedrux? Pedrux, a gente pode conversar? Eu preciso da sua ajuda. É o Lajota. Pedrux? Será que ele vai tá aqui? Pedrux? Pedrux? Ah, você tá... Tá. Então, Pedrux, tudo bom? É... Eu queria conversar. Já tem alguns dias que eu não consigo dormir e eu preciso da sua ajuda. Como assim me ajuda? Como que você tá aqui? Por que você veio aqui sem me avisar? Calma, calma, calma. Desculpa. É que eu, real, preciso da sua ajuda. Eu não sabia mais pra quem correr. Eu não tô bem. Como assim você não tá bem? O que tá acontecendo? Tá, quer saber? Me conta. Então, Pedrux. É... Eu acho que já tem mais de uma semana que eu não durmo. Você lembra que eu te contei que eu tava muito mal e que toda vez que eu dormia eu tinha pesadelos e tudo mais? E umas alucinações. Tanto que a gente veio parar ali, né? Pra fazer os experimentos e tudo mais. E eu acho que até que deu certo. Tá, mas e o que eu tenho a ver com isso? Então, aí que entra. Será que você consegue fazer algum remédio ou alguma coisa na qual... Sei lá. Eu posso dormir sem ter esses pesadelos? Ou posso dormir em paz? Ou pelo menos ter uma noite de sono? Ou alguma coisa que eu não precise mais dormir? Pera, você não quer nunca mais dormir? É, Pedrux. É isso. É que eu já tô há mais de uma semana sem dormir. Eu tô começando a me sentir mal, fraco. Tô tomando muito café. E eu não quero morrer. Eu ainda tenho muita coisa pra fazer e descobrir. Tu tem como me ajudar? Sim, eu tenho como te ajudar. É... Na sala ao lado, perto da cadeira, tem uns semédios. Pega eles e toma e tenta dormir. É pra dar tudo certo. Agora, se vai funcionar ou não, não tenho como garantir. Tá, tá. É melhor que nada. Obrigado, tá bom, Pedrux? Obrigado mesmo, cara. Do fundo do coração. Ah, e LG? Oi? Não volta mais aqui sem me avisar. Tá, tá. Foi mal, foi mal. Vambora, vambora. Tá, é... Aqueles semédios que o Pedrux me deu eram estranhos. Mas... De alguma maneira... O sono tá vindo e eu não tô conseguindo controlar. Eu tô quase desmaiando aqui. Espero que ao menos funcione. De verdade mesmo, eu só quero dormir. Sheldon, cuida de tudo. Eu acho que agora eu vou conseguir dormir em paz e não vai acontecer nada. Pelo menos é o que o Pedrux falou. E é o que eu espero. Sheldon? Sheldon? Tá. Aonde eu... Nossa, pelo menos eu não tô tão cansado. Aonde eu tô? Que lugar é esse? O que eu tô fazendo aqui? Espera. Não tá escuro. Não tá... Não tá chovendo. Ele não tá com aquelas gosmas. Que lugar é esse? Olha, é antiquado igual aquela cidade. Será que eu tô naquela cidade antiquada? Olha, parece um tribunal. Quem são essas pessoas? Eu tô ali? O Pedro... Pera aí. O Pedrux tá diferente. Pera, aquele é o... Foca! O Elcor. A Nogal. O Delete. O House. O Abu. Por que essas pessoas são no tribunal? O que esse local representa? O que é aqui? Eu sabia que o... Que o remédio do Pedrux ia funcionar. Eu achei que ele ia ter um pesadelo, mas... Isso daqui é um pesadelo? Ou... É um sonho? O que tá acontecendo? Esse é o tridente da Psy? Pera, pera. Esta daqui é a prefeitura? Isso aqui é o... Não, isso aqui não é a utopia, né? Não. Isso aqui é aquele... Top... É aquele top city. Eu tô em outra parte da cidade. Tá. Mas por que tem a prefeitura aqui? O que tá rolando com esse lugar? Por que tem vaca cogumelo? Será que ela tá me olhando? Não. Sai. Sai de perto. Tá. O que é isso daqui? É um carro? É de perto. Não chega perto dessas vacas. Calma. Será que tem algum jeito de eu sair daqui? Deve ter algum jeito. Oh! Olha! É um gabinete igual ao que o Apu fez na cidade. Pera aí. Se inscrevam no canal LGGJ. Isso é meu. É uma van. Itens e pagamentos aqui. Gabinete do prefeito. O Apu era o prefeito daqui? Igual ele quer ser de utopia? Apenas pessoal autorizado. Espera, espera. Olá cidadãos de Topcraft. Aqui no gabinete você pode fazer encomendas para a cidade. Além de fazer o pagamento de sua loja. Cada terreno de 5x5 é um bloco de diamante. Nossa, mas esse diamante é tão barato. Qual que é o rolê de cobrar? Lembre-se de fazer o pagamento no banco correto. E colocar o papel com seu nome e loja para evitar a bagunça. Torcendo pela sua loja, prefeito Apu. E esse é o mapa da cidade? Espera, calma, calma. Eu tava aqui. Agora eu tô aqui. Aqui é o hospital. Mas esse mapa tá faltando. Pera. Por que não tinha um restaurante e agora tem? Eu achei que aquele restaurante era meu. Aqui é o hospital e aqui é o parque. Aqui é a praça, né? Cofre da cidade, não roube. Tem vários nomes. Ó, tem o meu nome aqui. O restaurante é meu. Eu tenho uma loja de carros e uma loja de ferro. Essa é minha loja de ferro. É, eu vim do ferro. Tá, mas como eu saio daqui? Normalmente a essa altura eu já ia ter começado com alguma coisa e o sonho teria acabado. Pesadelo. I love Top City. Isso aqui é uma praça? Olha o jornal de novo. Esse é o último jornal, né? A gente já viu esse. Tem uma delegacia. Vamos entrar nela. É muito ruim não ter ninguém aqui só eu. Eu quero informações, eu quero respostas, mas eu não consigo achar nada. Calma, deve ter alguma coisa aqui em cima. Quem sabe alguém preso ou algo do tipo. Nossa, que lugar confuso. Pera, o que que é isso aqui? Essa porta não abre. E essa? Mó paz, né? Mó paz. Oi. Eu. Oi eu de novo. Eu já fui preso mesmo então. É, mas... Bom, eu acho que eu não tava em maus bocados não. Pelo jeito eu tava em paz de verdade, né? Eu queria entrar nessa cela aqui. Tem alguma coisa ali. Nossa, chega a ser surreal o quão aqui é verde. Vivo e diferente da outra parte. Espera, tem mais jornais. Top News volume 1. Cidade ganha jornal. Confira as notícias. Moradores reclamam do governo de Iapu. Boatos que uma revolução irá acontecer em breve. Povo desconfia de Iapu roubar dinheiro de impostos. Irmandade vai a Farlandes e volta com vida. Parque de Topcraft. Procura-se novos investidores. Jazz Ghost faz trap e para no faxo. Foque é flagrado roubando nederita. Anuncia aqui. 15 diamantes. Top News volume 2. Revolução. Deletim Diário. Nova série do jornal de Topcraft. É, eu acho que é aqui, né? LG reabre parque de Topcraft. Venha conferir. O... O parque é meu? Tá? A Pumfralda contrato sobre praça da cidade e gera furdúncio. Nossa, Opo. Fazia muitos problemas aqui. Jogos Olímpicos do Topcraft em breve. Cidade sobra tentado no leilão. Leilão? Urgente. Querem criar facções civais no servidor. Ladrão miserioso volta a aparecer. Tem uma data aqui, mas eu não consigo ver. 4 de alguma coisa em 2021. Peraí, esse aqui tem uma data melhor pra ver. Acho que é 8. Esse daqui eu acho que eu... Já vi ou não? Volume 3. A gente é melhorado, olha. Vingador Mascarado. O Vingador Mascarado ataca pessoas pela cidade? Vingador Mascarado, herói ou vilão? Não sabemos a verdadeira identidade do Vingador Mascarado. O que sabemos é que ele é extremamente perigoso. Vingador Mascarado ataca dias ghost. Vingador Mascarado coloca a máscara em cima de status de prefeito Apu. Será que o Bruninho é o Vingador? Primeiro acidente de Top City. Hospital de Top City. Pedro que se inaugura o hospital e já vacina moradores contra surto de catapora na cidade. A Yu é julgada e presa por falsificação. Crime contra Estado. Fuja desordem Top City. Nogal inocentada por falta de prova sobre a tentada no leilão de Bruninho. Leilão. LGJ e Sam lançam nova loja de carros. E aparentemente, um dos últimos jornais, toda a verdade sobre Apu. Apu Golpista. Apu é nada mais nada menos que a pessoa em que toda a cidade confiava. Porém, nem todo mundo pode viver só de confiança. A vida de Apu sempre foi repleta de golpes, roubos e manipulações. Ele nunca se preocupou em esconder que era um agiota e que estava sempre disposto a taxar tudo e todos. Agora, no momento em que a cidade mais precisa dele, após um grande tentado, ele some. Estranho, né? Tá? O Apu não era a pessoa boa aqui. Mas... O Pedrux falou que eu que não era a pessoa boa aqui. Como que eu posso saber quem é a pessoa boa? Sendo que, de um lado, o Pedrux fala que eu sou mal. E, de outro lado, em toda a cidade, o Apu que é mal. Pera. Deixa eu ver aqui no restaurante. Use a passagem secreta do restaurante. Tá. Tá bom. Aqui. Mas... O que tem aqui? Ué? Não tem nada. Foi tudo roubado? Não adiantou de nada essa informação. Vá debaixo dessa loja que vocês estão olhando. Como? Você sabe. É só ir. Tá. Tá bom. Pera. Quem tá falando isso? Quem tá falando isso? Aqui é do house? Eu acho que é aqui, né? Tá bom. Que local é esse? Tem cartas de baralho. Sushi. Ué. Parece uma sala secreta. Um covil maligno da Psy. E tem um Apu aqui. Eu quero sair daqui. Como que eu vou embora daqui? Espera. O que é aqui? Eu não sei se eu devo descer. Não, pera. Eu já sei. Eu vou pro hospital. Eu deito na cama do hospital. E vai tá tudo certo. Eu posso sair daqui assim. Eu posso sair daqui assim. Eu vou entrar. Calma. 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 Eu tô perdendo. Eu tô perdendo a minha sanidade. Calma. Calma. Vai dar certo. Vamos pro hospital. Vamos deitar lá. E vai dar tudo certo. Vamos pro hospital. Vamos deitar lá. E vai dar tudo certo. A gente vai tá em casa. Vai tá tudo bem. Vai tá todo mundo feliz. Vai tá tudo certo. Vai tá tudo certo. Eu vou deitar. Eu vou dormir. Nada. Nada vai acontecer. Deita. Deita. Ah, de sério. Ah, esse barulho de chuva. Calma. Pega a tocha. Calma. Eu saí daqui pra ir pra um lugar pior. Por que isso tá acontecendo? Como que eu saio daqui? Ei, você. Como eu saio daqui? Você é muito medroso mesmo, né? Já pensou em, quem sabe, deixar eu controlar o seu corpo e a sua alma? Já pensou o quanto poder você teria? A força inimaginável, incontrolável que você poderia ter? Toda a verdade que você busca, você vai conseguir. Apenas me dê a chance. Deixa eu controlar tudo. Deixa eu assumir a liderança. Não! Nunca! Sai de perto de mim. Senão eu vou acabar com você. Eu já sei como eu saio daqui. E eu vou sair daqui. É só seguir o caminho de sempre. Você ainda não aprendeu que não adianta. Eu controlo tudo e todos. Não adianta falar. O Pedro X me contou. Isso daqui é Dark Liken. Você é malvado. Eu sei de toda a verdade. Hã? Tanto faz. Se ele quer correr, se ele tem medo, que corra. Eu já sei o caminho para sair daqui mesmo. Eu posso sair quando eu quiser. É só eu chegar até o parque. É só eu chegar no parque e vai dar tudo certo. Ai! Eu sei que você já leu várias notícias. Você realmente acha que eu sou a pessoa má aqui? Tudo bem, eu posso ter uma cara que não é muito confiável ou algo do tipo, mas realmente, você já percebeu que aqui do lado não tem mais o seu restaurante? É! Mas... O que que tem? O que aconteceu com ele? Você nunca perguntou porque o Pedrux nunca falou do Opus ser malvado? E porque ele só fala de você? Hã? Porque o Pedrux falou que eu matei o pet dele. Não, seu idiota! Então o... O que que... O que aconteceu? Ué? Cadê? Vamos pro parque. Vamos pro parque. Deve ter alguma resposta. Sei que deve ter alguma resposta. Mas... É... Talvez o Pedrux seja aliado dele, mas... O que ele quer comigo? Por que eu tenho que ficar tendo esse pesadelo horrível? Por que eu não posso ter minha vida? E atrás do meu poder ou sei lá e... O que tá acontecendo? Eu sei que você quer o poder do Dark League. Eu posso te dar esse poder. Eu não sei se eu quero mais esse poder. Você não parece confiável. Eu entendo que talvez você seja forte, mas... Isso aqui tudo não passa de coisa na minha cabeça. Esse mundo nem é real. É apenas uma imaginação. Ah é? Então... E se eu te matar aqui? O que vai acontecer? Ou! Ou! Pera! Do... Do... Do que você tá falando? Isso mesmo! Corra! Eu vou te matar agora! Que? Não! 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 Isso não pode acontecer! Calma! Não! O Sheldon! 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 Calma! Eu lembro que aqui tinha o meu quarto! Calma! Vamos... Vamos pro quarto! Vamos deitar! Vamos dormir! Vai dar tudo certo! Calma! 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 Calma!